Nós sabemos que 2020 foi o ano mais atípico das nossas vidas até o momento. Nós vemos pessoas passando dificuldades financeiras, com as contas atrasadas, uma situação bem complicada. São cobranças e mais cobranças chegando pelo correio e a pessoa começa a ficar aflita, não sabe o que fazer. Muitas vezes elas estão perdendo as esperanças, elas sentem o fracasso, se sentem sozinhas, desamparadas, sem ver uma saída. Está na hora da virada. 2021 precisa ser o ano da sua transformação financeira. Você precisa viver um recomeço, você precisa começar de novo e eu sei que provavelmente você precisa de ajuda. Eu também já passei por situações como essas. Não somente agora em 2020, mas lá atrás no passado, eu passei por situações semelhantes. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tive que contar moedas para comprar leite para eles. Tive que ensinar o meu filho a fazer xixi no banheiro de uma sexta-feira para uma segunda-feira porque eu não tinha dinheiro para comprar um pacote de fraude para levar para a escola. Em 2017 eu fui demitida. Eu vinha de uma carreira de TI de 10 anos, então eu fiquei sem chão. Eu perdi tudo o que eu tinha construído até então. Tive que devolver meu matamento, devolver minha áudio para o banco. Eu não sabia o que fazer. Apesar da confusão, eu tinha um colchão financeiro e eu consegui sobreviver por alguns meses. Já em 2019 eu alcancei um resultado fantástico. Eu atingi 400% a mais do que o meu último salário na minha carreira de TI. Por isso, quando chegou a pandemia em 2020, eu já tinha passado por algumas experiências que me deram base para eu conseguir controle emocional e atingir um resultado financeiro fantástico. Apesar de no início ter perdido vários contratos e ter declinado totalmente a minha situação financeira, ao ponto de necessitar cesta básica por dois meses, eu dei um salto quântico e dessa vez eu atingi 1000% a mais do que eu estava atingindo no começo do ano. E você? Já atingiu resultados financeiros dessa magnitude? Já aumentou 400% o seu salário? Já aumentou em 1000% o quanto você ganha? Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque a gente está em sintonia, em sincronicidade. Eu quero te convidar para uma live que nós vamos fazer no dia 15 de dezembro, às 21 horas. Nessa live, eu vou estar junto com os meus dois amigos, Thiago França e Marcelo Avarenga. E você vai ter a oportunidade de ouro de participar junto com a gente, interagir nessa live e aprender como é que nós conseguimos cocriar realidades e fazer os saltos quânticos financeiros. Eu vou compartilhar dicas e segredos de sucesso com você, para que você também consiga dar saltos quânticos financeiros. Clique no link que está disponível para fazer o seu pré-cadastro. Clicando no link, você, além de garantir a sua vaga, também vai ser analisado como um potencial close friend, onde você vai receber insights e dicas do Thiago França, do Marcelo Avarenga e as minhas. Faça parte desse grupo seleto de pessoas que vai poder caminhar bem próximo, juntinho da gente. Vem logo aprender como é que você pode fazer para alcançar resultados financeiros incríveis. Clica aí no link. Vem! 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 Legenda Adriana Zanotto